Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual Nada importa no mundo Quando você me beija Essa é minha única certeza Aí, esse ano na escola eu passei direto Mas aí gato, posso te falar uma coisa? Eu nem precisava de estudar português, nem inglês, nem espanhol Porque a única língua que me interessa é a sua É, eu vou te... E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho Que nasce pra você que tem sol Ei, what's up, everybody? This is... Topotão No, she ain't gon' find that nigga That beat, that pussy, better than me Uh, better than me Uh, bate, bate, pop Bora pro segundo, roda da isso e bora você vai Chama ela Vai começar o combate No, guys, she's my girlfriend What's the problem? Dog Bang All I want for Christmas is you Saúde, boy Saúde, boy, I've been here Oh Why me crack Tá pegando tudo? Tá Vai Segura no guidão, Cid Como você pode não saber que você tem uma outra esposa Porque essas coisas são menos complicadas Amor, eu não tenho uma outra esposa Você tem sim, senhor Olha, olha, olha Tá dizendo isso bem aqui O que eu... Amiga I swear to God, I swear to God, you stupid bitch I don't need a lot of wishes Cause I'll be okay if I get one If I had one We'd be best friends